Alô como é que vocês estão galera voltamos aqui galera com a nossa besta aqui furzão Ai droga olha o mocego desgraçado aqui galera Caraca Olha galera eu estou sendo atacado mano Ô bicho chato Estou sendo atacado galera consegui me defender Deixa eu vazar galera senão vou acabar morrendo Nice galera eles sumiram olha eles lá Caraca mano que loucura Vamos lá galera vamos tentar matá-los Vamos tentar né galerinha vamos tentar aqui Olha ele vindo de novo Ó Ai que droga Ó Consegui me defender galera Caraca mano Coisa da mãe Tem que vazar galera se vai acabar morrendo Morreram galera Um sol Caraca mano que bicho não morre não galera viu De várias espadadas no bichinho mano Que loucura cara Do nada fui atacado galerinha Do nada Que loucura E é isso aí galera mais um vídeo Eu sendo atacado galera Por esses mocegos desgraçados Valeu aí Até o próximo vídeo Fui Valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON